Boa tarde, estamos retomando nosso ciclo de debates, história pública e tempo presente, hoje em encerramento tivemos a presença do professor José Carlos Sebi Bommeri, da professora Ismênia de Lima Martins, no primeiro bloco, nós fizemos aí uma homenagem, mas na verdade ganhamos um presente dessa duas falas que nos sensibilizaram profundamente e agora, nesse segundo momento, também muito aguardado e realmente como algo que nós sinalizamos desde o início aqui dos nossos debates, como algo fundamental, esse valor das narrativas autobiográficas, das trajetórias docentes, do quanto que nós pensamos uma pós-graduação em história que consiga, né, lidar com a pesquisa, com o ensino, com a intenção, ou seja, lembrar que nós somos professores de história e das nossas trajetórias e eu tenho um privilégio, né, assim, imenso e Larissa tá aqui de mãos dadas comigo nisso, assim, de conviver com o professor Everardo Everardo, pai Evandrade. Então, assim, da mesma forma que a gente teve a primeira sessão com o Esmênia e com o Sebi, é a minha, a minha aprendi, o meu processo de aprendizado nessa vida com o Everardo é imenso, porque, como bem disse aí a Esmênia e o Sebi, é esse lugar que é um lugar transdisciplinar, mas mais do que isso, né, o Everardo é o nosso poeta, né, Larissa? Então, ele tá sempre trazendo literatura pros textos, então, em momentos difíceis pra mim, assim, Everardo iniciava a escrita de um texto sempre com uma imagem literária belíssima e aquilo me motivava a insistir um pouco mais, né, nas nossas, nesse trabalho acadêmico, então foi uma motivação imensa e tudo o que fiz, até agora, mais significativo disso que Esmênia e Sebi disseram, né, do nosso compromisso, né, com essa, mais do que uma devolução, mas esse compromisso mesmo social com o que a gente produz foi ao lado do Everardo, aqui na Universidade Federal Fluminense, com trajetórias docentes, com a residência pedagógica, com o projeto de iniciação à docência, esse professor, né, que vai pro chão da escola e que realmente aprende com professores do ensino básico e que realmente quer saber, quer ouvir, então isso fez muita diferença, então a minha gratidão aqui é imensa e chamei Larissa pra estar comigo, que ela estava coordenando o Prof. História e acompanhou muito de perto, assim, o Trajetórias Docentes e foi uma apoiadora, né, com o Marcos Barreto, né, Larissa, também, junto com o professor Everardo. Então, acho que encerrar esse momento, eu acho que é uma ousadia, num programa de pós-graduação em História, é uma ousadia a gente encerrar com o professor Everardo Paivandrade, que, na verdade, vem falar desse chão da escola, né, e como essas histórias de vida importam. E eu e o Everardo, nós somos dois entusiastas da Ismene e do SEB, né, Everardo, também. Então, isso é muito importante pra gente. Então, desculpa me alongar, porque eu também estou emocionada vendo os alunos todos dessa turma cheia aqui hoje e quero passar a palavra pro professor Everardo, depois, pra nossa debatedora convidada, a professora Larissa Viana, que, na realidade, todo mundo que conhece a Larissa sabe que ela é aquilo que o SEB diz, é uma presença de amor profundo na UF. Então, eu não estaria aqui também se não fosse Larissa desde o dia que eu cheguei aqui em Niterói. Da mesma forma que Zênia me adotou, Larissa também me adotou e falou, não, eu vou ser fiadora, se precisar alugar um apartamento, vamos lá. Então, isso é muito, muito especial pra gente, a amizade. Então, estar com amigos é o que, é o que vale nessa vida. Everardo, querido, nós estamos aqui com você, você está maravilhoso, já cortou seus cabelos pós-pandemia e a gente sempre junto. Muito obrigada pela generosidade com o trabalho seu, que o seu trabalho é interminável. Everardo está sempre trabalhando muito e está aqui com a gente hoje. Obrigada, querido. Eu é que agradeço essa oportunidade, essa alegria de estar aqui, não é? Se a gente estivesse lá presencialmente no campus, a gente dava uma paradinha pra tomar um café ali embaixo, não é? Enfim, dava uma saídinha do prédio, andava um pouquinho por aquele campus maravilhoso, não é? Do Graguatá, não é? Mas não estamos e, de qualquer maneira, a companhia de todos aqui é uma companhia que compensa isso que está faltando, não é? Eu acho que a pandemia está tirando muita coisa da gente, mas também está trazendo muita coisa, não é? Muitas oportunidades novas, não é? Estou muito feliz de estar aqui hoje, não é? poder compartilhar esse momento, não é? Eu estava numa reunião do PIBID até agora, disse pra Juniela e a Juniela ia chegar um pouquinho atrasado, não é? Na reunião, não é? A Juniela comentou que nós, desculpe, que nós faríamos hoje aqui uma celebração, quer dizer, não exatamente uma festa, não é? O momento não é lá muito festivo, não é? E aí, quando ela falou na festa, eu logo me lembrei, não é? Nesses tempos difíceis de pandemia, necropolítica, do cansaço de todos nós, não é? Das palavras daquele, de um filósofo coreano que tem sido muito comentado, que é o Byung-Chul Han, e que ele diz naquele texto dele, da Sociedade do Cansaço, ele diz que o tempo do trabalho está hoje se universalizando e destrói a época celebrativa como tempo de festa. Então, assim, eu gostaria muito que esse momento nosso aqui fosse um momento celebrativo, né? Fosse um pouco um momento de festa, não é? Sem deixar de ser também um momento de trabalho, não é? Que a gente consiga reinventar um trabalho que seja um trabalho que não, que não nos, nos prive da festa, não é? E eu queria começar realmente saudando e agradecendo, Juliele, por tantas parcerias nesses últimos anos, não é, Juliele? Tantos projetos compartilhados, não é? Agradecer muito a companhia da Larissa, não é? Essa pessoa tão delicada, não é? Que a gente aprofundou muito o contato no Prof. História, mas não só no Prof. História, de vez em quando a gente se encontra nas caminhadas ali, não é, Larissa? Agradecer muito a companhia da professora Ismene. A Ismene é uma inspiração para todos nós, não é? Para mim, particularmente, desde os meus tempos de graduação, não é? O que, enfim, vem nos inspirando há tanto tempo, não é? E agradecer também pela oportunidade de conhecer pessoalmente aqui o professor José Carlos Sebi. Eu já conhecia muito de nome, ouvia muito falar, a Lia. Inclusive, professor, acabei de ler recentemente um livrinho maravilhoso, delicioso, que é a conversa de dois José, não é? Então, assim, tem poucas semanas, talvez duas ou três semanas que eu terminei a leitura e fiquei muito encantado. A gente está envolvido num projeto com a Juliele também de... Eu disse para ele... Você falou para ele? Eu disse para ele, eu não tenho, e aí ele enviou para mim. É uma delícia esse livro, né? Inspirou muito, inclusive, naquele projeto das entrevistas, das biografias de mulheres, não é, Juliele? Muito obrigado, professor, pela inspiração, viu? E eu queria, especialmente, assim, agradecer a essa turma da pós-graduação, não é? Desejar aqui as minhas melhores boas-vindas, o desejo de que seja uma caminhada muito frutífera, muito, muito, enfim, bem-humorada, muito alegre, muito feliz na pós-graduação. Alguns pós-graduandos, Juliele, eu estou reconhecendo aqui, não é? A Fernanda, por exemplo, eu estou lembrando dela, não é? Estou vendo a Juliana também aqui. Então, assim, desejo que a pós-graduação seja um momento de encontro com muita gente, de encontro consigo mesmo, não é? Todos nós tivemos grandes encontros na pós-graduação. Talvez um dos encontros mais importantes seja um encontro com a gente mesmo, não é? Encontrar a pessoa que nós estamos nos tornando, caminhar com a gente mesmo de mão dada também, eu acho que isso faz muita diferença, não é? Enfim, é uma alegria estar aqui, não é? A Juliana comentou, a gente conversando essa semana passada, que a gente poderia conversar um pouquinho, talvez, a partir daquele texto que nós escrevemos juntos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto num projeto de um livrinho de história oral e educação, não é? Que foi também muito bom ter participado ali, não é? Participando dos artigos, a Zeila, a Inês Bragança, enfim, tanta gente, a Hebe, a Marta, não é? Tanta gente boa participando daquele momento e tal. E que seria, então, talvez a gente pudesse conversar alguma coisa a partir daquele texto que a gente também escreveu junto. Não só compartilhou a organização do livro, como também a escrita do texto, não é? E aí, assim, eu queria trazer, Juliane, se for possível, algumas questões relacionadas às narrativas e às políticas de vida, não é? Relacionadas ao conceito de aprendizagem narrativa, de currículo como aprendizagem narrativa, a partir principalmente de uma referência, que é uma referência importante para essa conversa, que é o historiador inglês Ivor Goodson. O Goodson passou a desenvolver, na virada do século, um projeto muito interessante chamado Vidas que Aprendem, não é? E aí, nesse projeto, ele está partindo do pressuposto de que a história de uma vida pode explicar relações de aprendizagem, não é? Quer dizer, aprendizagem não como um ato cerebral, pura e simplesmente, como a barbarela de antigamente, não é? Mas a aprendizagem não como uma experiência de vida, não é? E, então, esse conceito de aprendizagem narrativa e de currículo como aprendizagem narrativa é um conceito que tem, assim, inspirado muita pesquisa interessante no próprio da educação, ensino de história, não é? E aí eu queria, então, trazer algumas reflexões a partir dessas ideias, especialmente porque eu fiquei muito tocado na semana passada, semana retrasada, porque eu tive a oportunidade de participar de um momento, de uma banca, você vê, né? Esses momentos de trabalho são momentos que a gente depois sai dali e leva aquilo para a nossa vida, né? Eu saí de uma banca, fui para uma banca, enfim, com a expectativa que sempre vamos e tal, mas eu saí dali muito tocado com o que eu pude presenciar naquele momento ali, né? E eu queria, então, assim, ocupar um pouquinho desses breves instantes aqui, compartilhando um pouco dessa experiência, não é? A banca era uma banca de mestrado, na verdade, de uma professora do Cefete de Nova Iguaçu, não sei se alguém aqui conhece o Cefete de Nova Iguaçu, não é? A pesquisa da professora procurava compreender os fatores que poderiam explicar a invasão escolar naquela instituição, que é uma unidade de educação básica, né? Uma instituição federal, de nível médio, não é? Mas que está instalada numa região muito especial, que é uma região periférica da cidade de Nova Iguaçu, não é? Mirando, sobretudo, estudantes adolescentes, não é? Em situação de grande vulnerabilidade social. Então, assim, a evasão, a professora traz dados no trabalho, né? No ano de 2019, atingiu 10% da população estudantil daquela unidade, né? Repara que ela não fala, ela não usa o termo exclusão, ela fala evasão, né? Talvez fosse mais adequado a gente falar num processo de exclusão e se perguntar o que que está excluindo, né? Por que que esses jovens, às vezes com tantas esperanças, conseguem entrar numa instituição federal como o Cefete, né? Uma instituição de excelência, e aí, daí a pouco, um, dois anos, se vê indo embora, não é? Então, assim, a pesquisa é uma pesquisa superimportante, superinteressante, porque está procurando identificar quais são esses fatores, né? E a autora chega a algumas possibilidades. Ela fala de problema de adaptação do jovem, sobretudo aqueles jovens daquela região ali periférica, né? A adaptação deles à vida no campus, porque a unidade do Cefete Nova Iguaçu é um campus universitário, né? Há uma dificuldade na relação professor-aluno, não é? Há o baixo rendimento de muitos alunos nas disciplinas, notas ruins, não é? Mas também há um processo de adoecimento emocional, há ameaça de jubilamento, porque eles têm lá no regimento da escola essa figura do jubilamento, né? E há o que ela chama lá de falta de base, né? Eu me lembro que no meu tempo disso, de professor na escola, muitos de nós professores nos escondíamos por trás, né? Desse escudo, a gente não, às vezes, não querendo assumir muito frontalmente as nossas dificuldades de ensinar e de fazer com que o aluno aprendesse com a gente, a gente dizia, não, ele não está aprendendo porque não tem base. Ou seja, a gente jogava o problema para trás, foi alguém que veio antes da gente, que não deu conta de preparar para que ele chegasse prontinho aqui para a gente. Seria tão fácil, né? Se todos os alunos chegassem para a gente, estivessem... Olha, não precisava nem ser um professor profissional, não é? Se a gente recebesse só os alunos prontinhos para atender quase que num passe de mágica, tudo que a gente tinha para dizer para eles, Ora, então, a vida do professor era como um médico que não precisava receber nenhuma pessoa com nenhum problema de saúde, ou como qualquer profissional que não teria que encontrar ali uma maneira de resolver os problemas que são inerentes à profissão, né? Mas aí, ela identifica todos esses problemas, mas, em determinado momento, ela traz o relato que ela consegue localizar oito alunos que foram jubilados na escola. E essa é a parte mais encantadora da pesquisa dela, porque ela realiza entrevistas com esses alunos que foram jubilados, não é? E aí os alunos vão falar sobre o que foi a experiência do jubilamento, não é? O que foi isso? Ser jubilado no Cefete, entrar ali com o coração explodindo de esperança, de expectativa, ficou um, dois anos e foi colocado para fora, né? Por que será? Aí ela entrevista, e aí tem uma entrevista de um desses alunos que eu trouxe um fragmento, e pediria licença aqui para ler, um pequeno fragmento, em que o aluno diz lá assim, olha, 2000 foi um dos piores anos para mim na minha vida. Você se sente totalmente incapaz, você se sente um zero à esquerda, você se sente um lixo. Depois de tudo, eu fui fazer a prova do Enem, eu olhava e falava, eu sei que não é para mim, nunca vou passar nisso aqui. Olhava outras coisas e falava, isso não é para mim, não consegui no Cefete, não vou conseguir aqui também. O Cefete tirou a minha capacidade, minha vontade de estudar, minha ambição. Muitos professores esmagavam a minha ambição. Isso afetou demais a minha vida. Eu cheguei na faculdade já com medo. Meu primeiro período foi o primeiro período de muita pressão. Eu botava a mão na prova e tinha todo aquele pensamento forte, aquela angústia, aquele sentimento ruim, que eu não conseguiria. É um relato pungente, não é? De um jovem, não é? Contando um pouco da vida dele. E eu acho que é isso que salta os olhos, nesse relato dele, não é? De que, por trás dessas palavras, que por trás daquela figura de aluno do Cefete, tem ali uma vida em curso. Ou melhor, que por trás dos processos escolares, em geral, existem sempre vidas em curso. São vidas que vieram de antes do ingresso na escola e que vão continuar depois que saem da escola. Quer dizer, o problema é, muitas vezes, a escola parece ignorar isso que é tão óbvio, não é? E aí organiza toda a sua estrutura. Eu estou falando isso aqui não no sentido de tenegrir a escola, mas como professor da escola. Estou fazendo aqui, não é uma crítica à escola, é uma autocrítica, na verdade. Porque, na escola, nós organizamos toda uma estrutura em função de um dispositivo disciplinar que tem foco no conhecimento, não é? E, na grande maioria das vezes, não nas pessoas, não é? Ou na relação que as pessoas estabelecem com o conhecimento. Não é? Esse é o grande problema que eu acho que a gente enfrenta na escola, não é? A gente vai para a escola para ensinar nossos conteúdos. A gente não vai para a escola para um encontro com o outro. A gente não vai para a escola e, eu diria, a gente não vem aqui para a universidade, muitas vezes. Claro que eu não estou falando da Junielle, da Larissa, da Ismênia, do professor Sebi, não é? Mas, muitas vezes, nós conhecemos casos da universidade, de estudantes, não é? Que chegam à universidade e, talvez, bastasse que chegassem eles cérebros dentro de um potinho, porque as pessoas, os estudantes, muitas vezes, não têm muito o que dizer, não têm muito interesse, não é? Então, assim, com isso que eu estou dizendo aqui, eu não quero tirar a importância de todos os fatores que a pesquisa lá da professora encontrou, não é? Os problemas de adaptação à vida no campus, a relação de dificuldade, às vezes, na relação professor-aluno, como o baixo rendimento, as notas baixas, e também o adoecimento emocional, a ameaça do jubilamento, a falta de... Enfim, isso é tudo verdadeiro, não é? Mas por que isso tudo é verdadeiro? Porque tudo isso pode nos informar sobre a pressão que um currículo disciplinar exerce sobre a vida de cada aluno da escola, ou da universidade, ou do Cefete, não é? Eu diria que um jubilamento onde ele existe, eu noto, por exemplo, que acredito, não sei exatamente, mas acredito que a figura do jubilamento, inclusive, ainda é uma figura possível dentro da UF, por exemplo, embora a gente saiba que é uma figura em desuso, não é? Mas, no caso do Cefete, não tem sido, nesse Cefete lá, em algumas instituições, às vezes, não é, não é? Então, assim, esses fatores todos estão presentes, mas eu diria que o jubilamento é só um caso extremo, vamos dizer assim, uma experiência existencial crítica. Então, assim, eu trouxe esse relato aqui para a gente, para a nossa reflexão, não é? Para reforçar um pouco daquilo que lá no texto que Juniel e eu escrevemos está apresentado lá, a partir do Gurdsson, não é? Como o interesse que pode haver na pesquisa, o interesse que pode haver no debate em torno da presença mais viva das histórias de vida, não é? Do reconhecimento de que a escola e que a universidade pode expandir muito uma compreensão mais narrativa, tanto do currículo quanto do que significa aprendizagem, não é? Então, assim, eu queria trazer, na verdade, esse relato, porque eu fiquei muito impactado com a história desse menino, não é? E falei, eu vou compartilhar essa história lá, para a gente pensar junto, não é? Como se mostra, nesse momento da entrevista, como se mostra a pessoa daquele jovem, não é? Que, entre tantas esperanças alimentadas no ingresso da escola, acabou frustrando não apenas as esperanças na entrada, mas marcando também a sua vida nos desdobramentos depois da saída do Cefete, enfim, da sua vida para a frente. É isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e esse caso talvez seja um caso apenas para ilustrar os conceitos de aprendizagem narrativa e da possibilidade da gente pensar, não é? O que seria a gente imaginar uma escola em que as histórias de vida dos professores e também dos estudantes tivessem alguma importância na sua estruturação? Junielle, querida, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigada, Evera. Agradecida por essa fala inicial, que inicia aí os nossos trabalhos. Eu já passo para a nossa debatedora, Larissa, e depois para os estudantes da pós-graduação, que também fizeram a leitura do texto, para a gente ter essa conversa. Larissa, querida, passando aí para você. Obrigada, Ju. Boa tarde para você, para essa turma linda que está aí do PPGH. Estou achando que esse encerramento é um super início, viu? Estou vendo aqui esse encerramento como um início, porque passei uma tarde maravilhosa escutando o professor Ismene e o professor Seb, toda a paixão, todo o conhecimento que eles dividiram com a gente, revendo aqui a Fernanda e a Amanda. Não estou conseguindo ver a tela toda, mas consegui ver aqui pelos recados, acho que a gente tem alguns ex-alunos aqui, e o meu prazer enorme de estar numa conversa com a Juniere e com o Everardo, colegas também tão queridos que moram aqui no meu coração. Então, Everardo, como a Ju me pediu assim para falar cinco minutinhos sobre o seu texto, um debate em torno do seu texto, primeiro eu peguei o meu caderno aqui e aprendi a tarde inteira e fui anotando tudo o que vocês falaram. Mas resolvi anotar também três coisas que eu aprendi com o Everardo para usar os cinco minutos assim, sem me perder, né? E sem ultrapassar aqui esse tempo. Então, eu conheci o Everardo, tive essa chance, essa sorte, um pouquinho depois de ter conhecido a Juniere, foi em 2014 que a gente passou a se aproximar mais, a partir dessa experiência compartilhada, que tem sido o Prof. História, que é um projeto que tem unido muito a Faculdade de Educação e o Departamento de História da UF. E eu pensei, então, em pescar aqui, né? Três coisas que eu aprendi com ele nesses últimos anos. Uma delas, e que eu sempre falo, são as coisas que eu falo para os meus estudantes, que sempre cito ele falando para os estudantes com os quais eu tenho aula. Então, a primeira, eu acho que é valorizar a aula de História como um texto, como uma produção historiográfica. Então, compreender a aula como um texto é essa forma de valorizar a originalidade da prática docente, as sínteses realizadas pelos professores, e como que é essa prática, e quais são as interações que ela provoca, as interações afetivas. A professora Ismênia falava disso para a gente, né? A erudição só não adianta, não adiantam só as grandes sínteses, né? É preciso, né? Como a professora Ismênia falou, as questões, elas são o motor da história, as melhores questões, elas nascem do entorno do historiador. Eu acho que a aula de História, que tem mostrado o Everardo, ela propicia isso, a aula de História no ensino básico, né? Então, eu acho que o Everardo traz para a gente um alerta também muito importante para pensar sempre numa relação não hierárquica entre os saberes acadêmicos e os saberes escolares. Nesse sentido, eu tenho aprendido muito ao pensar na aula como um texto original, né? E como um recurso poderoso para manter a nossa perspectiva em torno dos saberes docentes. Então, essa é uma coisa que eu sempre falo para os meus estudantes. A outra, achei ótimo, porque a fala dele hoje foi em torno de uma... de uma banca de mestrado em que ele esteve recentemente. E foi a segunda coisa que eu pensei, Everardo, que eu sempre associo muito a você e ao nosso também querido colega, o Marcos Pinheiro, que é essa compreensão da docência como formação continuada. E como uma formação continuada em cada uma das atividades acadêmicas das quais a gente participa. As aulas, os momentos de conversa, enfim, as falas que a gente tem, os eventos, mas também as bancas e todos esses outros momentos. Eu aprendo muito com vocês em relação a isso. E eu acho que vocês têm mostrado para a gente o quanto que essas atividades acadêmicas elas nos unem como comunidade, como uma comunidade de sentido. E também nos alertam para fazer isso, para que isso funcione. Eu acho que é preciso que essa comunidade seja aberta, para que ela seja aberta à formação continuada. Eu acho que ela exige muita confiança e muita abertura intelectual e afetiva para pensar junto. Que é exatamente do que a professora Ismene e o professor Sebi também estavam falando aqui para a gente antes. E com vocês, com você e com a Juniele, eu tenho aprendido que a história pública fornece um vocabulário para a gente pensar nisso, que é então essa ideia da autoridade compartilhada. Eu acho que você, a Juniele, todos os professores e colegas envolvidos no projeto Trajetórios Docentes têm nos ajudado muito a pensar no impacto dessa ideia da autoria e da autoridade compartilhada, da colaboração, como foi falado aqui mais cedo, no âmbito da docência. E também sobre a reflexividade sobre a prática docente ou em torno da prática docente. Então, eu acho que essa compreensão da docência como formação continuada é, sim, também uma segunda coisa que eu aprendi e aprendo, continuo aprendendo com o Everardo, que eu queria compartilhar com a turma hoje. E a terceira e última, Everardo, que eu não tinha, não, viu? Eu adquiri conversando com você e conversando lá com os colegas do Prof. História, que é esse olhar mais teórico, nesse sentido, então, esse hábito da reflexividade sobre a prática docente. Então, eu sou professora faz ano que vem, já há 25 anos, é bastante tempo. Mas, honestamente, até o Prof. História não tinha tido esse hábito ou realmente não era parte da minha prática cotidiana pensar sobre a docência de uma maneira mais séria, mais aprofundada, que é o que eu tenho aprendido a fazer com vocês, né? E eu acho que, nesse sentido, o valor de escutar os professores sobre as suas práticas, acho que, a partir daí, eu comecei também a compreender melhor o que é ser professora de História, o que é que se espera de uma professora de História, quais são as escolhas e as negociações que a gente realiza nos nossos currículos, a partir da nossa relação com os estudantes e com os colegas, né? Isso que está falado lá no texto de vocês, né? Se o professor é o agente central do esforço educativo, como dizem lá os britânicos, certamente o sentido desse esforço é muito relacional, né? É muito afetivo, e ao pensar sobre ele, a gente se descobre muito. Então, acho que foi uma terceira coisa que eu aprendi, continuo aprendendo, e mudou, acho que mudou muito a minha própria prática docente, que eu aprendi, então, com o Everardo, né? E aí, como pergunta, eu queria devolver aqui a pergunta que está naquele texto lindo, maravilhoso, que a gente leu aqui para hoje, do Everardo e da Juniella, que ficou para essa aula, que é quando vocês perguntam, assim, o que a gente, o que esperam os professores quando escrevem as suas narrativas autobiográficas? Então, eu queria também ouvir um pouco, se pudesse, Everardo, ouvir você um pouco mais em relação a isso, a partir da noção de experiência, que é a noção central, pensada por vocês, né? O que esperam os professores quando escrevem as suas narrativas autobiográficas? Obrigada. Obrigada pela chance de estar aqui nessa tarde. Que linda. Obrigada, Larissa, pelos comentários, pelo cuidado. E, antes de passar para o Everardo, Larissa, eu vou abrir um pouco aqui para ver se os alunos, e alguém quer fazer algum comentário. É só abrir o microfone, por gentileza. Não sei se Amanda... Opa! Boa tarde. Vou ligar aqui a câmera. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes. É um prazer. É um prazer que tarde deliciosa. Um prazer escutar a Esmênia, o professor Sebi, e agora poder rever Larissa, o professor Everardo, Juniélico, né? Minha gravadora, que eu estava muito afundada. Enfim, eu queria, primeiro, elogiar, né? Não só o texto, mas vocês, que vêm com, e incluo também a Larissa, que vêm com esse trabalho vigoroso de mobilizar desde o projeto de trajetórias docentes, desde as entrevistas, constituição de acervo, das parcerias, mas também esse envolvimento, sempre essa preocupação, esse retorno à parte escolar, essa formação continuada aí na docência, e penso que é uma verdadeira disputa de universidade, né? A universidade que queremos, as salas de aulas que queremos, e eu acho isso uma dimensão muito importante hoje, principalmente na pandemia. E aí, um pouco motivada, eu tinha até separado outra pergunta, mas agora, um pouco motivada pela fala do professor Everardo, dessa, que seria essa evasão, na verdade, essa exclusão, né? do CEPET, e é uma coisa que a gente conversa muito no coletivo de alunos negros e negras da UF, também, que é a dificuldade desses alunos se manterem na universidade, então, acaba que são questões que também atravessam muito, né? O corpo discente, principalmente quando marcado aí por vários recortes, né? De vulnerabilidades, de diferenças na universidade. É, bem, deixa eu me organizar aqui para que eu não perdi. queria, se vocês pudessem, ou a Larissa também, se envolver nessa, nessa resposta, assim, se pudessem, é, é, eu sei que o trajetório docente, ele teve seu momento ali de realização, mas vocês estão em contato, né, com estudantes ou professores aí no âmbito da docência, é, como estão sendo os relatos, as experiências desses estudantes, professores, professores e estudantes, assim, nesse, nesse momento agora de virtualização das aulas ou de retomada presencial das aulas, né, dessa precariedade também, é, das demandas sociais que aparecem, vocês que estão, assim, em contato, se puderem falar um pouco isso, porque eu acho que todo mundo tem sentido, né, isso, eu tenho um orientador que é muito sensível também, né, essas questões, a gente tem uma rede na UF, né, no Labo, São professores, educadores sensíveis com essas questões, mas muitas vezes esse peso curricular, esse período pandêmico, né, medo da perda da bolsa, um outro fator que também, enfim, todos esses produtivismos afetam a gente e eu queria, enfim, saber se vocês têm esses contatos com esses professores também que estão fazendo isso no chão da escola, o que eles trazem nesse espaço da universidade que se misturam muito, muito de questões. E aí, dialogando com a professora Arissa, a outra pergunta, né, ela termina perguntando o que esperam esses professores nessas narrativas e eu pergunto como é o retorno dessas narrativas para eles, né, quando encontram com o acervo, com essa comunidade aí de sentido de professores, nesse contato com outras narrativas e com outras histórias que por vezes podem se cruzar, assim, como é recebido isso, como foi recebido, enfim, é isso. Muito agradecida, um prazer estar aqui nessa tarde com você. Obrigada, Amanda. Eu e Amanda, nós temos transmissão de pensamento, eu estou aqui. Puxa, aproveitar que o Everardo e Larissa estão aqui, a gente está naquele projeto bonito, ouvindo os professores na pandemia, e aí Amanda já traz essa questão para a gente. Obrigada, Amanda. Mais alguém, não sei se para hoje, queriam que estavam inscritos o Sávio, não sei mais quem... É só abrir o microfone. Oi, tem eu. É, primeiro... É, sou de Salvador, quando falaram em Salvador, eu já estava feliz aqui ouvindo e a Fernanda comentou no chat sobre a nossa terrinha, nós somos muito barrista, né? Baiano, acho que é muito barrista. Mas esse... Eu não falei hoje, todas as vezes eu digo, esse curso é muito lindo, porque tem gente do Brasil inteiro. A gente tem, assim, um bloco de Recife, né? De Salvador, Amazonas, Goiás, Tocantins, é uma festa. Ah, isso é ótimo. E muito contente, né, com esse desfecho fantástico com a professora Ismênia, com o professor José Carlos. Eu vou até dizer que, na verdade, se me permite a audácia, a Junielli, ela é malandramente acadêmica, porque ela conseguiu pegar parte do que a gente estava lendo no texto e colocou duas mentes poderosas. José Carlos falou justamente do que a gente estava falando de memória, de uso de memória no discurso, na aplicação desse uso de memória, que o texto da Junielli com Everardo traz muito bem a calhar. E aí a provocação do José Carlos nos serve muito também para virar uma outra provocação para o que eu vou fazer com o Everardo. E a Ismênia virou a experiência dessa história de vida, né, de professora, de acadêmica, e entrelaçada essas duas vidas. Então, foi muita malandragem, eu achei maravilhoso. Parabéns, no Junielli, por ter encaixado isso tão bem encaixado. na verdade, duas coisas ficaram na minha cabeça. Isso com a provocação do José Carlos de pensar o seguinte, na minha experiência com história oral, uma das coisas mais curiosas que me aconteceu foi justamente numa sequência de entrevistados, um dos entrevistados trazia uma memória dispare com a dos outros. Todos os entrevistados tinham uma memória muito próxima, uma narrativa muito próxima dessas memórias, quase concordadas, entre si, e aí uma das memórias foi totalmente dispare, foi contrária a todas as outras, e aí a gente fica naquele lugar muito perigoso de julgamento, um lugar muito perigoso, e aí vai essa pergunta para o Everardo na hora de fazer essas histórias de vida, de avaliar e tudo, e talvez até para o José Carlos que está ali com a mãozinha no queixo talvez queira até se posicionar também, que é essa ideia de que essas histórias quando elas trazem essa disparidade, elas trazem também uma seletividade de memória, e aí como é que é avaliar essa seletividade de memória, como é que é pensar essas memórias que nem sempre vão ser concordantes, e que isso também nos traz uma riqueza muito grande na hora de fazer uma seletividade de histórias de vida, que a própria, essa narrativa de história de vida faz isso. E a outra questão que eu pensei ao ler o texto é que em um dado momento do texto é falado sobre os marcadores, os diversos marcadores que são importantes nessas histórias de vida, como classe, gênero, raça, orientação sexual, marcas de luta que foram trazidas também, questões políticas, e como esses marcadores influenciam nas avaliações dessas histórias de vida. Porque a gente está passando por um momento político muito curioso em que muitas pessoas querem abraçar discursos revisionistas, negacionistas, e aí uma maneira delas fazerem uma espécie de discurso de poder é dizer que elas têm uma memória, tipo, ah, meu avô disse que o período da ditadura militar não foi ditadura. Então não vai ser um historiador de 20 e poucos anos que vai dizer que aquilo ali foi uma ditadura, porque meu avô, de 80 e tanto, ele traz uma memória de que não foi. Então nós temos aí também um uso dessas memórias, da relativização dessas memórias, que a gente sabe que muitas vezes é um fruto do presente. Eu tenho um amigo, eu não sei nem se eu chamo mais ele de amigo, porque já estamos bem brigados, em que a memória que ele, a vivência que ele teve no período da ditadura foi de ser um roqueiro tatuado, fumador de erva, e que apanhava na mão da polícia e por aí vai. Hoje, ele se posiciona como um conservador, mesmo que as tatuagens não tenham saído de sua pele, né? Mas ele constrói uma memória quase que dizendo que eu apanhei por justa causa, né? Tudo que aquilo que eu sofri tinha uma razão. Quer dizer, ele só encontrou essa razão agora, que ele se posiciona politicamente contrário a essa vivência dele. Então eu vou fazer que nem o José Carlos fez, eu vou aprender com o José Carlos a ser provocador muito mais do que perguntador. Obrigada, obrigada, querido. Acho que é isso, tem mais alguém? Se tiver, só abrir o microfone. Então eu já passo aqui para o Eberardo para a gente conversar um pouquinho aí sobre essas questões que Larissa trouxe, dessas aprendizagens, Amanda e Sábio também. Ah, o Seb está aí, peraí, olha que chique, o professor Seb está aí ainda. É só abrir o microfone, professor. Então, mas o Eberardo vai falar primeiro ou eu tenho só... Não, professor, pode falar. Bem, eu agradeço muito, sabe, a sua observação que não podia ser mais oportuna, não é? Eu falei exatamente o grande problema da história oral brasileira uma doença infantil da história brasileira, da história oral brasileira, é a falta de capacidade analítica. E essa falta de possibilidade analítica remete ao que normalmente se chama de metodologia. Quer dizer, a metodologia da pesquisa. Eu trabalho e não consigo entender o trabalho de história oral que não seja em redes. Estabelecer redes é a maneira quase que primária de se começar um trabalho com história oral. Eu falei no desigual, nós precisamos aprender, ver que temos que dissolver essa homogeneidade que se dá à história oral. imigrante, imigrante, como se a experiência masculina fosse a mesma da experiência feminina. Como se a experiência feminina da mãe fosse igual à experiência feminina da mulher que não é mãe. E assim por diante. E essa revelação que você fez dessa pesquisa é exatamente a consagração disso. Quer dizer, a pesquisa está conversando com você, não você com a pesquisa. Ela está dizendo, olha, o diferente existe. Eu falei um pouco por acaso, isso está se casando agora, que a democracia está no convívio da diferença. A análise de qualquer projeto de história oral está exatamente na identificação das diferenças. Aí você tem possibilidade de analisar o migrante baiano que vem para o Rio de Janeiro tem uma experiência diferente da mulher dele ou da companheira ou de qualquer mulher baiana que venha para o Rio de Janeiro. Está certo? Então, distinguir isso que realmente na velha interpretação seria bem, isso é um ponto fora da curva. Não é. A curva existe para explicar aquele ponto. Então, rapidamente é isso, mas isso é uma conversa muito boa, viu? Tomara que a gente possa, qualquer dia, continuar essa conversa aí na Bahia. Obrigada, professor querido. Mais alguém? Everardo, passando a bola aí para você. Desculpa. Rapidinho. Dá um tempinho ainda. Rapidinho, Na verdade, não é nem uma pergunta, na verdade, é só lembrar o comentário do professor Everardo, essa sensibilidade afetiva com esses alunos, vítimas dessa invasão, dessa exclusão. Dá um relato do Cefete da Bahia, eu também sou apaixonada pela Bahia, os baianos aí, meu marido é baiano, ama Bahia. E aí, minha cunhada, ela é orientadora pedagógica, no IFLA, da Bahia, que surgiu aí do Cefete, que era a unidade antes do Cefete, agora a universidade tem o Cefete também nível médio. E ela relata muitos casos de depressão, de suicídio, por conta dessa situação, os jovens entram cheios de gás, cheios de sonhos, e essa dificuldade de ter essa reciprocidade por parte de alguns professores, do sistema em si. E ela coloca em massa mesmo, muitos casos de depressão e suicídio. E assim, até na família, até meu cunhado já se formou lá, mas ele que veio na época de escola pública, uma escola que ele teve que se preparar muito para entrar, havia até uma discriminação em relação a isso. Então, isso é muito ruim para o aluno que chega cheio de expectativas e é recepcionado dessa forma. É quase dito para eles assim, ele falou para a gente uma vez, que por alguns professores, não vamos relativizar, generalizar, como se não fosse um espaço para ele estar ali. Então, isso é muito cruel, muito... sensibilizou muito a fala, que eu lembrei muito dessas falas dela, com o papel do professor que tem essa escuta atenta, do orientador pedagógico para dar esse suporte para esse aluno. É só isso. Janiele, está fechado o seu microfone. Está fechado, Ju, continua. E agora? É porque eu estou no celular e ele não está obedecendo os meus dedos, é a operadora que sou eu mesma. Everardo, passo para você, querido, e aí, que são muitas perguntas, você vê aí como melhor, para organizar isso nesse tempo curto? Na verdade, eu não sei nem por onde eu começaria, exatamente. Mas, assim, eu acho que eu devo começar advertindo, na verdade, que eu não sou um especialista na história oral. Eu sou um aprendiz, um iniciante, né? Juniel tem me apontado muitos caminhos, a leitura do professor SEP, as conversas com Larissa, vão meio que apontando algumas sinalizações, né? A gente tem trabalhado muito na pesquisa com professores, né? Embora eu não tenha trazido hoje um caso de narrativa de professores, sim um caso de narrativa de estudantes, né? com esse historiador que é o Ivor Goodson, né? Porque acho que ele tem, nos últimos anos, assim, feito uma aposta muito interessante na pesquisa com histórias de vida de professores. Eu acho que o Sábio traz uma questão realmente que eu acho que é uma questão importante para a gente refletir, não é? Porque a gente, quando, por exemplo, o livrinho que o Marcos Barreto e eu organizamos com narrativas de professores, memoriais de professores do Prof. História, Larissa escreveu a apresentação do livro, né? Quando a gente lê os professores contando como é que eles se tornaram professores de história, a gente percebe que tem um script por trás ali da fala de quase todos eles, não é? Então, como que a gente compreende isso, Quer dizer, o que que significa isso? Como é que dali a gente produz conhecimento, né? Na verdade, a preocupação naquele livro foi apenas de levar em conta a importância das histórias que são narradas pelos próprios professores. Eu acho que nisso há um compromisso político nosso com os professores, de que eles assumam a autoria das suas próprias falas, de que eles assumam o protagonismo das histórias de si próprios que eles contam. Então, isso, para nós, é uma dimensão política muito importante, para além de eventuais interpretações que a gente possa fazer a partir dali. Quer dizer, uma vez cumprido, cumprida, vamos dizer assim, essa, cumprido esse comprometimento político com a voz dos professores, com a presença dos professores, com a corporalidade dos professores, com a oralidade deles, enfim, que está tanto no texto escrito quanto nas gravações, né, Junielli, que estão lá no Labói, uma vez cumprido isso, como é que a gente entende isso para que a gente não caia, como o Sábio diz, numa legitimação de qualquer narrativa que apareça na fala do professor, não é? Porque vale tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, a gente não interfere nisso, a sugestão que o Hudson dá, não é? É que a gente se debruce sobre o processo da contextualização dessas falas, que a gente não assuma as falas, né, como esse compromisso político com a voz dos professores, mas ao mesmo tempo que a gente não deixa de contextualizar essas falas para ver como é que elas se situam num contexto de conflitos sociais, de disputas sociais, no qual essas vozes emergem, não é? Então, a chave da transformação, o Hudson usa um recurso, sabe, que é interessante, que é aquela referência antiga às histórias de vida por oposição às histórias de vida. Segundo ele, não é? A construção das histórias de vida se dá a partir do momento em que o historiador se debruça sobre essas narrativas, não é? E realiza ali, então, o processo da contextualização. Então, tem sido, assim, muito interessante, a gente, por um lado, não deixa de ter esse compromisso político, a gente vai às escolas, por exemplo, aqui em Niterói, onde eu vivo, nas escolas que a gente tem contato nessa rede com a UF, as escolas envolvidas com o PIBID, com residência pedagógica, não é? A gente vê muitas situações de professores, inclusive alguns professores de história, que às vezes, politicamente, assumem uma posição muito conservadora, não é? Então, em nome dessa autoria, a gente silencia diante de uma fala muito conservadora, não é? Por exemplo, o Liceu, não sei se a Amanda acompanhou essa história do Liceu, mas o Liceu, há alguns anos atrás, enfrentou um problema muito sério com aquela atividade de consciência negra que eles realizam em novembro, porque muitos dos materiais foram destruídos, não é? De um dia para o outro, apareceram destruídos na escola, e aí depois se descobriu que ali tinha o respaldo de alguns colegas professores também. Então, acho muito importante que a gente não se, não se resigne a uma legitimação de qualquer fala que venha de um professor em nome do respeito a essa voz dos professores. Na verdade, assim, eu tenho, sabe, uma, eu sou um professor que estou caminhando para bodas de ouro com a profissão, viu? Estou muito próximo das bodas de ouro com a profissão. Então, assim, durante algumas décadas eu estive na escola de educação básica. E aí, assim, vejo na minha trajetória muitos dos problemas que hoje, na universidade, eu identifico como problemas dos professores, mas eu olho para a minha trajetória como um professor que também, lá na escola, se defrontava com essas situações, não é? Então, na verdade, são conflitos que a gente está carregando, não tem uma resposta muito clara, mas que faz parte das discussões, faz parte do debate, não é? Esse envolvimento nosso com a escola nos últimos anos tem se materializado muito nos programas, o Julio mencionou que é o PIBID, o Resilência Pedagógica, né? Eu estava, antes de vir para cá, exatamente numa reunião com duas, professores de duas escolas que estão com a gente no PIBID, né? E o curioso é que uma das professoras nesse momento, as duas professoras, até alguns anos atrás, elas estavam já há 10, 15 anos mergulhados no dia a dia da escola e, assim, com uma memória muito remota do tempo da universidade. E o curioso é que o encontro com o PIBID, que o encontro com os estudantes de história, enfim, não é? Fez com... Está me ouvindo, Junielle? Eu não sei se a minha conexão caiu aqui. Está ouvindo? Então, esse contato dessas duas professoras com o programa fez com que as duas se empenhassem no retorno à universidade. Uma delas está fazendo agora o mestrado no Prof. História com o Rodrigo, que é a professora Jane, orientando do Rodrigo, com a Jane Lobo, e a outra está fazendo o doutorado, não é? Depois de dez anos de ter terminado o mestrado, o encontro com o PIBID faz com que ela retorne. Então, assim, acho que esse processo de formação a muitas mãos, não é? Que tem orientado um pouco o trabalho que a gente faz na graduação, que faz nesses programas, que faz no Prof. História, é uma maneira da gente manifestar essa solidariedade com os professores, sem que, ao mesmo tempo, isso seja admitido como uma relação de paternalismo, de admitir qualquer afirmativa, né? Certamente não dei conta, não respondi a nenhuma pergunta, mas entendi, assim, que, na verdade, nós estamos conversando e não exatamente numa... com o objetivo de responder perguntas, né? Ok, Janine? Maravilha. é que essa questão, ela aparece muito fortemente quando a gente entra realmente nesse lugar da narrativa em primeira pessoa, vamos pensar assim, né? Esse momento agora, nós estamos num fórum, né, de história pública com Larissa e com Everardo, ouvindo professores em tempos de pandemia do Brasil inteiro, e é uma loucura o que está acontecendo entre o sistema híbrido, o trabalho remoto, levando em consideração que nós vivemos num país com desigualdade social, em que a exclusão digital, ela é real, e a situação é muito delicada. Nós temos nessa turma aqui, nós fizemos uma conversa na última semana e tivemos um relato da Fernanda e outros professores dessa turma, que é uma situação que foge, né? Assim, são dificuldades, são desafios imensos e, ao mesmo tempo, essa criatividade, né? Que a gente fala tanto desse caos que gera também uma criatividade, também nós não estamos romantizando e nem dizendo que a pandemia gerou soluções criativas e ponto, mas o que nós estamos fazendo porque é do fazer do professor, porque é desse tornar-se professor, dessa formação continuada, que o tempo inteiro nos interessa e que aparece nessas trajetórias de vida. Então, eu gosto muito dessa discussão que o Everardo traz sobre aprendizagem narrativa para histórias de vidas de professores, fundamentalmente, mas que vale para muitas coisas, o quanto a gente aprende ao narrar e o quanto a gente pode construir, pensar políticas públicas para a educação a partir, né, dessas trajetórias docentes, o quanto que essa dobra, né, para a sua história de vida e esse diálogo que se faz em alguma comunidade de sentido, como diz o professor Sebe, dentro de uma rede, catalisa e reverbera uma série de questões. Então, cada dia mais apaixonada também pela história oral, pelas relações que se estabelecem, né, o professor Sebe diz de irmãs siamesas da história pública e da história oral. Então, são coisas que eu gosto muito porque pensar essas dimensões públicas da história, né, E isso foi acontecendo fortemente com, primeiro, com os memoriais que o Everardo trouxe, com o professor Marcos Barreza, depois com as entrevistas públicas, que também foi uma experiência muito interessante, a Juliana Reis, que estava no projeto junto com a gente, né, Everardo está aí também, ouvindo esses professores, sabendo da importância daquilo que está sendo dito e não era, não se trata de incensar e de criar uma política de exceção, né, não, é muito mais reconhecimento naquilo que eu sempre falo do porriquer, né, tornar comum, tornar comunidade, e a história oral, ela tem essa força. Eu me lembro do surgimento da Associação de História Oral, me lembro lendo os textos do professor Sebe, tem um texto que eu gosto muito, pensar história oral e democracia, e era uma discussão que se colocava naquele momento, né, lá atrás, e que até hoje me parece muito forte e é o que nos interessa, é, então, pensar a questão das diferenças e dessa pluralidade, aí, como disse o professor Sebe, pelas diferenças, ajuda muito também nas trajetórias docentes. Então, assim, para fechar um pouco, nós tivemos uma conversa aqui com a Samanta, com a Sônia, lá do Cariri do Ceará, e a gente conversava um pouco sobre isso, né, sobre os negacionismos, sobre essas questões de fake news, esses posicionamentos, quem são os professores, teve o trabalho também do Renan Rubim, que era com professores veiculados ao movimento Escola Sem Partido, e aqueles professores que eram a favor, aí a gente pensa, como um professor de história pode ser a favor do Escola Sem Partido, e aí a gente fica com aquela questão, ah, mas isso não é história, ou isso não seria também quem faz esse tipo de divulgação histórica comprometido com um projeto neoliberal, fascista, genocida, e pará, não seria história. Mas é complicado a gente dizer isso. Então é melhor saber que existe diferença, e ao mesmo tempo ter essa postura do inegociável, ou seja, nós temos uma postura democrática e de negociação, mas tem falas que são falas que não podem estar em um lugar da discussão e do diálogo saudável. Então, saber disso, a gente está num tempo muito delicado em que se pede cada vez mais a nossa força, vamos dizer assim, para a negociação, aprendi muito isso no NEL, de que história oral é negociação também, mas eu sei, e isso é forte, que também existe essa integridade também do reconhecimento do que é inegociável. E é o que eu penso um pouco sobre essas questões, mas, por outro lado, precisamos responder, precisamos estar em diálogo e saber que existe. sem cair nesses dualismos que também nos cercam demais e que nos empobrecem muito, mas atento ao momento que a gente está vivendo e essas questões. Enfim, pensando aqui, o professor Sérgio está com a mãozinha levantada aí ainda? Bem, eu sempre estou com a mão levantada, sempre. Eu queria fazer um comentário em cima do seu comentário. Talvez tenha chegado a hora de a gente aprender a trabalhar com o contraditório, porque houve, desde o Bauman, etc., todo um esforço de entendimento e de afetividade ligado à questão da comunidade e da identidade. Certo? Nós temos por décadas trabalhado nisso o que é ótimo, mas nós precisamos assumir um posicionamento mais profissional. Por exemplo, no meu trabalho com as prostitutas, eu precisei, num determinado momento, pegando um pouco a carona do sávio, trabalhar com os rufiões, com os cafetões. Eu não conseguiria explicar a, aspas, comunidade das, e dos prostitutos, se eu não também entendesse o mecanismo lógico que existe, sim, no contraditório. os trabalhos sobre violência doméstica. É, assim, solidário entrevistar as mulheres ou os homens que passam por essa situação. mas eu não vou entrevistar o torturador, o perpetrador, como é que eu vou entender socialmente, em conjunto, um projeto, se eu não desenvolvo a capacidade, eu não preciso ser solidário ao torturador, não sou, mas eu tenho que ter democraticamente um posicionamento capaz, me dói muito, me custa demais conversar com bolsonaristas, desculpe se tiver algum por aí, mas, assim, eu tenho que ter um posicionamento capaz de equilibrar uma situação de diálogo, senão, nós vamos continuar na detestável polarização. Certo? Quer dizer, um papel que a história oral pode cumprir aí é exatamente trabalhar com redes. Desculpe, gente, que é só um desabafo final. Maravilhoso, e eu estou pensando isso, sabe? O que eu aprendi também com o Sebe que a gente pode compartilhar aqui é a questão da validação, não é, Sebe? Então, assim, uma coisa é esse compromisso profissional que o professor Sebe está falando, fazer a entrevista, assumir a possibilidade da história oral com perpetradores e ouvir e fazer dentro de um parâmetro ético todo o processo de transcrição, textualização, transcriação e validar aquela narrativa. Isso não significa o segundo momento, que é o momento da análise, que é o momento em que a gente se posiciona, em que a gente não precisa criar, em nenhum momento existe a falsa neutralidade, nem nada disso, o posicionamento crítico está colocado. Então, isso está, apareia aí na obra do professor Sebe como validação e a diferença diz para o processo de análise, né? Então, isso tudo acontece. Então, por exemplo, o trabalho do Renan, ele escuta professores que são contra o Escola Sem Partido, que são a favor do Escola Sem Partido e, obviamente, que ele não se furta ali para o cotejamento, o confronto das narrativas no momento que ele está lá redigindo o trabalho dele da pós-graduação. Mas, a narrativa foi entregue para o colaborador dentro de parâmetros éticos e tudo mais. Então, isso é muito importante e é um cuidado caro, né? Então, assim, nosso tempo meio que já esgotou, mas vou passar para o Sávio, que levantou a mão e aí volto para o Iberardo. Pode ser assim? Tranquilo? Tá bom. Oi, é só porque eu lembrei que tem um livro chamado Masculinidades de uma pesquisadora chamada Mônica Raíssa Schum e que esse, tem um capítulo desse livro que ela, que é por conta de construir essas masculinidades, que ela, que o pesquisador, o pesquisador, não me lembro agora quem foi que fez o trabalho, trabalhou com estupradores na cadeia, o discurso dos estupradores, dos agressores de mulheres, para entender a construção dessa justificativa de masculinidade da violência, como essa masculinidade é construída em cima de uma lógica de violência aceita, socialmente aceita, receptiva a essas figuras masculinas, que inclusive não vão sofrer violência dentro da cadeia, porque o discurso deles para justificar suas violências, ele é aceito entre os pares masculinos dentro da cadeia, e a gente sabe que estupradores muitas vezes são mortos, violentados e tudo dentro das cadeias, mas é o tipo específico de estuprador que vai passar por esse tipo de violência, não todos, existem violências de gênero que nessa pesquisa desse livro masculinidade da Mônica vai mostrar que existem tipos de violência que são aceitáveis dentro dessa mesma comunidade de violência, porque há um entendimento de que não, ali ela teve culpa, ali foi merecido, ali teve uma uma razão para essa violência existir, e aí eu imagino como o professor José Carlos falou, o quanto que não deve ser desgastante, desgostoso fazer esse tipo de entrevista com um violentador ouvindo as suas justificativas, mas ao mesmo tempo essas justificativas também são fontes de informação historiográfica para a gente entender a perpetuação dessa natureza de masculinidade, dessa tipologia de masculinidade e a persistência da violência de gênero dentro da nossa sociedade brasileira. Foi só isso que eu vi, acho que eu, José Carlos, se aqui fosse uma coisa presencial, a gente já estava indo para o boteco, para um barzinho, para bater papo sobre esses temas todos. Obrigado, Janiela. Imagina. E assim, então, eu só quero retomar isso, de qualquer forma, quando eu digo dessa questão do inegociável, é muito nesse momento da análise, a gente está num momento em que não podemos mais também. E quando eu digo não podemos, não é um pouco da perda da autonomia, mas uma busca de conexão coletiva diante da barbárie que a gente está vivendo. Então, é um ato de resistência antes de passar para o Everardo, para que ele possa também finalizar, e ele está comigo nessa jornada, né, Everardo? É um ato de resistência a gente estar aqui num curso de pós-graduação e chegar ao final hoje, né, e todo mundo com saúde, mas eu vim acompanhando as histórias de vida, quantos casos na família, dos amigos, né, eu não quis mexer aqui muito, assim, mas se eu perguntasse para o Sebe, para o Everardo, para a Larissa, para a Ismênia, como estão as pessoas próximas, os amigos, são perdas, né, o tempo inteiro. eu consegui um pouco acompanhar com alguns alunos que compartilharam comigo, por WhatsApp, e eu estou muito feliz de conseguir, feliz, assim, de verdade, nessa coisa, não é feliz da festa, como disse o Everardo, mas da celebração chegar nesse momento, que é uma festa também, né, Everardo, mas essa, também a gente não precisa, não precisamos nos privar nisso, eles querem tirar a nossa alegria, né, isso também a gente não vai deixar, mas é muito importante chegar nesse momento aqui, e saber que fomos, que estivemos num processo aí de resistência criativa dentro desse campo de possibilidades. Então, eu agradeço imensamente todos, todas, todos que estiveram aqui junto, e passo aí para o Everardo finalizar para a gente. eu estou vendo aqui, Juliane, que o Ademas está levantando a mãozinha ali. É, gente, não estou vendo Ademas. Oi, gente, vocês abram o microfone, que eu sou... Eu quero primeiro agradecer a todos pela exposição, acho que foi uma maravilhosa aprendizagem para os professores, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer uma questão ao professor Carlos Seben, que ele falou sobre a importância de se teorizar de alguma forma teodológica. Eu queria que ele me apontasse pelo menos indicasse só o potencial do uso de categorias positivas para fazer uma leitura desse contraditório, porque ele falou do trabalho que ele fazia dessa leitura de olhar de um lado o cafetão e do outro a prostituta e como que cada um se apontava no meio de isso. Por que eu estou fazendo essa questão? Porque quando eu fui fazer uma entrevista com o político, o professor sabe que eu faço pesquisa com pescadores artesanais e tudo mais, que está acontecendo um processo de remoção de algumas famílias por conta dos interesses da especulação imobiliária na região e tudo mais. E um político falou para mim uma vez, você prefere apartamento ou favela? E o pescador aponta para a questão da especulação imobiliária como uma questão vergonhosa. Ele significa alguns espaços utilizando essa expressão. A construção me causa vergonha por conta da capacidade de resistir. Eu queria saber como que eu posso utilizar essas categorias para pensar se uma forma como o senhor coloca no livro do Manual de História Oral que são essas visões às vezes esquecidas, invisíveis, que permitem a gente a refletir uma outra perspectiva sobre a história do Brasil. Sabe? Eu acho que essa seria a minha questão pensando assim. Eu queria um último acompanhamento talvez. vou passar para o Cébio poder falar um pouco disso sendo contraditório. Então, antes. Eu não sei se eu não ouvi tudo porque está com um pouco de queda de frequência, mas se eu não responder adequadamente você me chama de volta. O que eu acho é que todo o trabalho de história oral tem que se revelar desde o começo, ou seja, a gente abre os trabalhos de história oral dentro dessa linha do NEO, há outras que seguem outros caminhos, mas a gente abre com a história do projeto. O primeiro ato nosso é quase que etnográfico, de contar, olha, a proposta inicial era essa, depois nós fizemos a primeira entrevista, organizamos tal rede, tal rede levou a isso, corrigimos a hipótese, chegamos nisso, você se posiciona dando um guia para o leitor a partir da história do projeto. Depois você discute, então, as constituições de rede, os argumentos que seria a própria argumentação com as falas das pessoas e, evidentemente, na hora da análise, tomando em conta a história do projeto, a sua proposta, aí você vai analisar os argumentos, certo? É mais do que simplesmente, eu gostei muito quando o Everardo tocou na questão da legitimação da fala, é mais do que legitimar a fala, é você constituir o argumento da contradição. Então, no caso, assim, das prostitutas e dos rufiões, dos cafetões, o cafetão me dizia, olha, ela está reclamando, mas quem toma conta dela cai na rua, o trabalho foi feito na Europa, quem leva no dentista, quem cuida dos documentos, e, de repente, ele me dá uma coleção de argumentos que me permite entender, no confronto com as falas delas, qual é a problemática. E aí, sim, e a Juniel tocou nessa questão, aí eu posso favorecer uma discussão de política pública, certo? Quer dizer, a ausência de instituições mediadoras, por exemplo, entende? Então, é no confronto, é com a presença do contraditório que eu parto para uma discussão sobre o que é empatia. Hoje, todo mundo fala empatia, quando fala empatia, então, a mulher entrevistando a mulher que foi agredida ou travesti, mas o exercício da empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro, implica em algo mais. Eu fiz esse exercício com o meu grupo de estudos, agora, não é com o caso do Jairzinho, todo mundo falava de empatia, empatia, do vereador que matou o menino de quatro anos, eu falei, tá bom, então vamos fazer um exercício. Quem vai ser quem nessa história? Quem vai ser a empregada, quem vai ser a mulher, quem vai ser o próprio Jairzinho? Como é que nós nos colocamos no lugar desse outro? Isso foi um escândalo, como, como assim, porque nós estamos dentro de uma cultura de cancelamento muito feroz, certo? E eu acho que, sim, a gente não pode cancelar, a gente tem, sim, que aprender a conversar, criar mecanismo. Eu sei, é insuportável, eu mesmo não consigo obedecer essa regra, mas é nesse exercício que a democracia diz se fazer. certo. Obrigada, professor, querido, obrigada, Demas. É uma situação difícil, né? Nós temos aí muitos desafios. Ai, ai, gente, vou passar, então, para o Verado, últimas palavras, não na vida, neste momento, o curso, e agradecer mais uma vez. Professor Sebe, querida, eu estou muito feliz que o senhor está aqui até agora com a gente, discutindo, viu? Muito agradecida por essa generosidade. Eu fui convidado, minha querida, eu não saio da festa enquanto a festa não acabar. Maravilhoso. Obrigada, querida. Everardo. Oi, Juliana, então, é para agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de ouvir, de ouvir o professor Sebe, conversar com você, ouvir Larissa, ouvir Geisa, Sávio, Fernanda, Demas, todos, é uma alegria estar aqui, é um ato de resistência, a gente resiste de muitas maneiras, a gente resiste de muitas formas, na luta política mais geral, nas muitas lutas sociais, agora mesmo na pandemia, voltando para as ruas, não é? Então, são, enfim, é uma, são estratégias de sobrevivência, não é? E uma dessas estratégias que eu acho que é fundamental é a estratégia de resistir também na biografia, não é? Conservando a vida, não é? E, ao mesmo tempo, preservando a existência, não é? Quer dizer, continuar contando a nossa história, não é? Para que a gente garanta alguma sanidade para continuar atravessando a pandemia, atravessando esse momento político tão difícil, não é? A minha geração jamais imaginou que, nesse momento da nossa trajetória geracional, a gente fosse se defrontar com tudo que estamos nos defrontando, não é? Então, enfim, estar aqui hoje é um ato de resistência, me ajuda, me ajuda a terminar o meu dia, me ajuda a dormir logo mais e me ajuda a acordar no dia seguinte, acreditando que a gente vai prosseguir, encontrar energia suficiente, vai fazer com que, como diria aquele amigo seu Juniel lá da Terrinha, com que as pulsões, com a pulsão de vida, confronte e se imponha as pulsões de morte que estão tão espalhadas, tão disseminadas pela sociedade. Muito obrigado pela oportunidade,